Dê a mesa, aleluia! Dê a mesa, aleluia! Olha aí o farão Contempla, irmão Vem na chota e sua direção Olha a espada de fogo Ela e o Maia Guia A sua vertidão é um leite E ele brilha mais que a luz Ele é toda de fogo Está em nosso meio O seu nome é Jesus Jesus, o seu nome é o que foi O que desceu do céu É junto com ele O ator de Miguel Vem na chota e o Natal Só muito poder, poder, poder Seu homemuri, poder, poder No meu timing, é o meuHO É muito poder E maluco Está em seu lugar Ele vai Ficou Deixa em seu lugar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL